Pra gravar no Música de Graça, que é um podcast que eu faço, quem estiver interessado, musicadegraça.com.br, dá pra bastear um monte de músicas, e essa música tá lá, tem uma gravação muito bacana da Deco, um filósofo, os dois hindu, e agora a nossa versão que tá no... Música de Graça, que é um monte de música, e agora a nossa versão que tá no... Música de Graça Música de Graça Música de Graça Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal